MÚSICA Uau! Gente, vocês não têm ideia! Vocês não têm ideia, por favor, fiquem à vontade, vamos sentar, todo mundo bem bonitinho. Muito obrigada por terem vindo. Em homenagem, vou trazer um programa que vocês não acreditam de maravilha. Só gente linda, só gente que a gente gosta, vamos cantar, dançar, gritar, tudo que nós temos direito, tá? As tiquititas e os tiquititas! Onde que eu vou sentar? Onde que eu vou sentar? Vou perto da Flavinha. Gente, que coisa maravilhosa. Flavinha, o que você me diz desse sucesso que tá as tiquititas, hein? Você esperava isso? Essa novela, o enfoque dela é para atingir o público infantil. E é maravilhoso, porque além disso trata da adoção, da questão das crianças abandonadas, que não têm pai, que não têm mãe. Como é difícil adotar crianças com essa faixa etária que você tá vendo? Eu fico vendo sempre o problema do Gerson Abreu, que é aquela criatura divina, maravilhosa, tem uma mulher encantadora. Para eles adotarem, tem que esperar não sei quantos anos. É muita burocracia demais. Você é o júnior na novela? Eu sou o júnior. O Alex na vida real. O Alex, o Alex. Agora, Flavinha, conta aqui pra mim, por exemplo, você acabou de dizer que as meninas estão encantadas com os chiquititos de lá. Os chiquititos daqui... Com as chiquititas de lá. Quer dizer, eles estão enlouquecidos com os chiquititos e chiquititas de lá e vice-versa. E você é daqui. Eu sou daqui. E ele é de lá. O que acontece? O que você quer dizer com isso, Hebe? Não sei. Não foi uma mera pergunta. Uma perguntinha. Nada. Ele é um grande amigo meu. É casado. Tem um filho maravilhoso. E eu também tenho namorado. Mas por que vai entregar o cara assim? Você viu o auditório? Já entrega assim, casado, tem filho. Desculpa, Alex. É porque eu sou muito amiga da mulher dele e não vou deixar ele fazer coisa errada, não. Bom, eu queria falar com alguém. Vocês, por exemplo, alguma coisa eu já sei porque eu assisti o Silvio Santos e fiquei sabendo tudo. Não atrapalha. Qualquer quem tiver microfone pode responder. Estudo, por exemplo. Me preocupa muito estrelinhas de televisão largar o estudo para trabalhar na televisão. A gente estuda lá na Argentina. Vocês todos? Não atrapalha nada porque a gente estuda na Argentina e grava de tarde. Então, de noite ou nos tempos que tem antes da gravação e nos intervalos, a gente pode estudar e não atrapalha em nada. A gente estuda em uma escola onde tudo é falado em castelhano e a gente tem de tudo perfeitamente. Já estão dominando? Já estão falando espanhol. Elas estão falando espanhol? Quem fala melhor? Bom... Responde em espanhol. Todas, todas falam bem. Todas falam bem? Se abrimos um pouquinho, porque estamos aprendendo. Por suposto que sim. Agora, me diga uma coisa. Vocês podem sair na rua aqui no Brasil? Fala, Cíntia. Mais ou menos. Cíntia não, Aretha. Quem é a Cíntia? Não, a Cíntia não. Não tem Cíntia. É uma personagem, é. Mas é uma menina mais... Como personagem. É a personagem Cíntia que faz a malvada. A bruxa na novela. A bruxa. É a diretora do orfanato. Quem é que arquitetou aquele plano de esconder o sapato daquela senhora que... A Pata, eu, a Cris e a Vivi. Por que vocês fizeram aquela maldade com ela? Ah, porque a Inertina é um pouco chatinha, né? Então, a gente queria aprontar algumas com ela. Você sabe que você foi júri do Silvio Santos, né? Fui. Fui no RodeRode. Não pode falar... Quantos anos? Faz muito tempo, né, que você foi? Não, eu tinha uns nove anos. Agora eu tenho doze, né? Isso. E você foi júri do Raul Gil também, né? É, acho que eu fui uma vez só. Como não lembra, rapaz? Não, acho que eu fui uma vez. Faz tanto tempo já. Agora, me diga uma coisa. De repente, vocês não correm o risco, por causa do sucesso que vocês fazem, meninas talentosinhas, porque são todas muito talentosas, né? De repente, vocês não podem... Não correm o risco de ficar meio deslumbradinha? Ou já são? Olha a Ruivinha. E a Ruivinha fez uma carinha de que tá deslumbrada. Vamos lá. Você tá deslumbrada? Deixa eu sentar perto do chileno. Deixa eu sentar. Hein, você é deslumbrada com o sucesso? Mais ou menos? É, mais ou menos. Ainda bem que ela é sincera, né? É uma atriz sincera. Diga uma coisa. Você se chama? Beatriz. Beatriz. Na vida real. O personagem como é que é? É Luciana. 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 Por que você tá rindo, rapaz? Tá certa. É porque... Meu nome é Luciana, mas só que o meu apelido é Ana, que mais usa na novela. Ah, sim. E você não acha que a novela pode atrapalhar o seu comportamento na vida? Porque você vai ser muito estrelinha, vai ficar assim, aquela artista meio chatinha. Como algumas adultas que viram sucesso e ficam que não dá pra gente aguentar? Não. É normal? É. Normal. Normal. Você sai passear lá na Argentina? Aham. Você anda aqui de São Paulo? Sou. Como é seu nome? Gisele Medeiros. Gisele Medeiros. Muito bem. Você está encantada de fazer esse serviço, desse trabalho? Estou. É normal. É normal? Como é que você é fora da televisão? Ah, simples, claro. Gosta de ver o quê? Ai, assim, desenhos, assistir novelas, principalmente de crianças. Isso mesmo, está muito bem. Quem mais queria dar algum recado aqui? Você, esse moreninho, esse tiquitito, acho que alguém vai se apaixonar por ele. Se ninguém se apaixonar, eu levo ele pra mim. Como é o seu nome? Pierre. Pierre? Você é de São Paulo? Sou. Mas de São Paulo, capital? Capital. Capital. Quanto tempo vocês levam no estúdio gravando um capítulo? Da uma, a gente sai da escola, chega na escola às oito. Da escola, a gente vai direto pra Sonotex. A gente come no Curralito, que é o lugar onde as mães levam comida pra gente comer. Lá, a gente fica até uma hora. Da uma hora até às dez da noite, a gente grava. A gente tem a média de gravar um capítulo por dia. É pesado, né, Flávia? É pesado. É pesadinho. A gente começa a gravar uma da tarde, acaba às dez. Um capítulo inteiro por dia. Quer dizer, se atrasa o piso no início... Quer dizer, o piso é o estúdio. A gente tem que correr. E se for lento, a gente... Quer dizer, é muito complicado. Eu acho... Até é um sistema diferente de gravar a novela. Aqui, a gente grava meio por... Seria por cenário. Lá, não. É por capítulo. Então, enfim, né? Eu acho que essa troca é gostoso. É um trabalho gostoso. É gostoso. Alex, você já trabalhava na televisão? Na Argentina, sim. Na Argentina? Você gravou muitas novelas? É, várias. Eu faço cinema, teatro também. Cinema, teatro. E como é que está sendo essa experiência de trabalhar com essa criançada? Eu estou achando ótimo. Eu nunca tinha trabalhado assim com tantas crianças. De um outro país. Porque eu sou argentino, só que eu morei muito tempo no Rio. Faz tempo atrás. É, eu ia perguntar. Por que você não tem um sotaque forte? De quê? Porque quando eu via você trabalhando na novela, eu achava que você era brasileiro. Eu era brasileiro. Obrigado. É, porque não tem sotaque de argentino. Porque eu morei muito tempo lá. Eu estudei teatro lá no Tablado do Rio. Eu fiz a PUC do Rio também. Sou jornalista. E daí eu fui para os Estados Unidos. Quer dizer, é uma história longa, né? Você sabe que tem... Eu não sei se vocês concordam comigo aí no auditório. Tem pessoas, atores e atrizes que, às vezes, A televisão os faz mais bonitos. E outros são muito mais bonitos pessoalmente. Eu acho que estou acertando dizendo isso. Você é muito mais bonito fora da televisão. Obrigado. Ou não. A Flávia está linda na televisão e pessoalmente também. Está uma gracinha. Imagina. Obrigada. Eu estava comentando com você que acho que esse papel veio um presente de Deus, né? Para você. É verdade. Foi para mim. Assim, eu acho que foi uma mudança na minha carreira, uma mudança na minha vida pessoal. Isso foi muito importante. Ir para Buenos Aires é mais importante ainda. Agora, eu estou com uma representante maravilhosa que é a Margot, que está ali sentada, que está do meu lado, que está acompanhando cada processo meu e chegou também no momento exato. Eu acho que tudo aconteceu na minha vida esse ano. E eu estou tentando agarrar isso com a melhor forma possível e tentar fazer um trabalho. Acho que todos nós aqui, eu posso responder por todo mundo, pela Telefé, pelo SBT, que estamos tentando, sim, fazer a melhor coisa possível, o melhor programa de televisão para a criança. Está um sucesso. Realmente, está um sucesso. Só antes do número musical, esse galã... Gente, o que é isso, você, hein? Como é seu nome? Paulo Nigro. Paulo Nigro. Dá um close do Paulo. Olha, gente, se prepare para o futuro. Olha lá, Paulo. Ali, ó. Gente, hein? Gente, ai, eu quero viver muito... Olha, eu quero viver muito tempo para ver você, ó, mão, assim, na televisão, estrelando as novelas. Vocês todos, você é um morenão lindo também, a Ruivinha é uma gracinha, o chileno, a menininha... Nunca mais vão te chamar pelo nome. Tiquititas, no SBT, ao vivo! Tudo se transforma com magia, vivem a vontade de dançar. Com as razzaradas e as floreiras se formam, a banda musical. Tudo é uma festa de sons, só tem que estudar com agressão. A porta faz mão, a chuva faz brim, o vento faz... Meu diabo! Lá, 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 lá... Não me diga mentirinha, estou demais. Hoje já sei que estou às minhas sem meus pais Eles curam pra bem longe Esqueceram o que nasci Deixaram sem carinho por aqui Um, dois, três, aqui e vá Quatro, cinco, seis até a Zeca Sete antes, um, nove, nove, dois, seis Cinco, um, talvez, um, nove, dez Tudo vai mudar Estamos cansadas, afetamos mais cansadas 7, 8, 9, vamos escapar É beber um mundo em outro lugar Onde ninguém vem aqui E nos quer amar E penso em você E penso em você Fecho meus olhos E sei que tudo vai mudar E este mundo, na verdade Na minha vida Será realidade Na minha vida Será realidade É verdade 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 De segunda a sábado, Chiquitita no SBT Um grande sucesso do momento em telenovela Para criança e para adulto também, por que não? Gracinha! Vão com Deus, vão com Deus Não vou perder um capítulo, vai Flávio Tchau Alex, tchau Mi Buenos Aires, querido Tchau, gracinha você Tá linda Tchau, tchau Que gracinha, né gente?